E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No episódio de hoje, nós vamos encarar o Blaine em uma revanche. Ele é o líder da cidade de Sinabar aqui em Canto. Podemos encontrá-lo para a troca de telefones todas as terças-feiras, o dia inteiro. Mas a batalha ocorrerá às terças à tarde. É por isso que eu estou indo às 1h50 lá em Sinabar para poder pegar o telefone dele. O meu time está praticamente do jeito que eu gostaria para encarar este treinador. Lembrando que ele é um treinador de pokémons do tipo fogo, que me deu bastante trabalho quando encarei da primeira vez. Será uma boa presa para o meu Guiarados. Voei até aqui com o meu Farfetch, e aí está ele. E ele está dizendo que nunca vai desistir até conseguir reconstruir a cidade de Sinabar. Se vocês se lembram, ao longo da jornada, ficamos sabendo que a cidade de Sinabar passou por uma erupção vulcânica que destruiu a cidade toda. Bem, já pegamos o telefone aqui do Blaine. Agora eu vou na minha Pokéguia para encontrar o telefone que acabamos de conseguir e ligar para ele. E vejam aí a quantidade de telefones que eu já tenho. Nesta série de vídeos, eu batalhei uma vez com cada líder. Mas você pode batalhar quantas vezes quiser, desde que seja nos dias certos que estes líderes estarão disponíveis para uma revanche. No início da ligação, o Blaine pergunta o que está acontecendo de errado e diz que a gente não precisa se preocupar com ele. Ele deve estar lá na reconstrução da cidade, né? E por fim, pergunta se queremos batalhar com ele novamente. Aceitamos o desafio. Vamos para a cidade de Safron com o Farfetch para poder batalhar. Eu tinha considerado trocar a ordem dos meus Pokémons aqui no time, mas decidi mantê-la. Eu quero treinar o meu Mammoth Swine. O Blaine, apesar de ele ser um Pokémon de gelo que terá fraqueza contra os ataques de fogo dos Pokémons do Blaine, ele é bastante veloz e tem as técnicas de terra também, que serão super efetivas contra estes Pokémons. Vou arriscar um pouco. Se o meu Mammoth Swine conseguir atacar primeiro um Earthquake, por exemplo, pode ser que eu consiga ir derrotando um a um os Pokémons do Blaine. E logo ali, antes de entrarmos na batalha, o Blaine fica feliz que a gente cumpriu com a nossa palavra e veio aqui fazer a revanche. Ele tem seis Pokémons, como todos os líderes, em uma revanche e começa com o Torkoal, nível 54. Este Pokémon tem uma defesa física bem elevada e o meu Earthquake, meu Mammoth Swine, é um Pokémon de ataque físico. Vamos ver se o Earthquake será suficiente para derrotá-lo. Apesar disso, o Torkoal tem uma das piores velocidades do jogo. E vejam aí, o meu Mammoth Swine conseguiu derrotar o Torkoal com um único ataque e subiu para o nível 59. Até então, a minha estratégia está dando certo. Já consegui um pouco de experiência para o meu Mammoth Swine, que está usando aí o item Lucky Egg. Agora vem um desafio, o Rapidash, do Blaine. Ele é um Pokémon bastante veloz. Eu vou trocar aqui para o Guiarados para não correr o risco de perder o meu Mammoth Swine para este Pokémon. Vou deixar o Mammoth Swine para batalhas contra Pokémons menos velozes do Blaine. Coloquei o Guiarados no campo de batalha, que também está próximo de chegar no nível 62. Ele já intimidou o ataque físico do Rapidash. E eu vou usar aqui o Waterfall. Como esta técnica é do mesmo tipo do meu Pokémon, ela será mais forte que as demais. O Rapidash usou aí Flare Blitz. Tirou um pouquinho do HP do Guiarados, que é resistente a ataques de fogo. E eu usei o meu Waterfall. Espero que seja suficiente para vencer este Pokémon. Ele está no nível 60. É um nível alto para os Pokémons que estamos batalhando aqui. E o Waterfall foi suficiente, super efetivo contra o adversário. Ganhei 3.700 de experiência. É bastante, né? E o Guiarados chegou no nível 62. Eu preciso que o Guiarados continue subindo de nível para que eu consiga derrotar mais facilmente o Lance na revanche na Liga Pokémon. Agora vem aí um Macargo. E ele não é um Pokémon muito veloz. Vou devolver ao campo de batalha o meu Mammoth Swine. Outra boa característica aqui deste Pokémon para mim é que ele é do tipo fogo e pedra, ou seja, terá fraqueza dupla contra ataques de terra. Usei aqui o Oarthquake. Meu Mammoth Swine foi mais veloz do que esse Magcargo. Ele está no nível 58. Também é um nível alto. Ele até que é um bom Pokémon, de certa forma, mas foi derrotado muito facilmente aí com o meu ataque. Isto significa mais experiência para o meu Mammoth Swine, que se estiver em níveis altos, também será bastante útil contra o Lance. Agora vamos encarar um Magmortar. Este tem uma velocidade boa, nível 62, mas vou manter aqui o Mammoth Swine, que por sorte, e também por sua natureza ser Jolly, foi mais veloz que este Magmortar. Esta é a evolução do Magmortar e um excelente Pokémon de fogo. Que pena que para consegui-lo aqui no jogo é necessário troca. E está aí a sua principal desvantagem. Apesar de ele estar 3 níveis acima do meu Mammoth Swine, ele não tem a defesa física muito elevada, e o meu ataque físico foi páreo para ele. Acabou com este Pokémon. Agora vamos encarar um Kamerupt. Eu vou colocar no campo de batalha o meu Heracross. Vamos treinar o Heracross um pouquinho também. Mas isto pode ser um tiro no pé para o Heracross, porque ele é um Pokémon do tipo inseto que terá fraqueza contra os ataques de fogo deste Pokémon. Mas como ele é lento, o meu Heracross conseguirá atacar primeiro. Vou usar o ataque mais forte do Heracross, o Close Combat, que não é nem super efetivo e nem pouco efetivo contra este Pokémon. O Kamerupt está no nível 57, e conseguiu resistir ao Close Combat do meu Heracross que está no nível 52. Por sorte, o Kamerupt usou o Sunny Day, e eu vou conseguir atacá-lo novamente. É bem provável que o meu Heracross consiga vencer esta batalha. E olha aí o Blaine usando um Full Restore em seu Kamerupt para que ele não seja derrotado. Usei meu Close Combat novamente e provavelmente terá mais uma rodada de batalha até que eu consiga derrotar este Pokémon. A defesa do meu Heracross segue diminuindo à medida que eu uso o Close Combat. Se ele tomar algum dano, provavelmente pode ser fatal. O Sunny Day que o Kamerupt invocou segue ativo, e o Blaine usa novamente um Full Restore. Desta vez eu usei o Brick Break. Vai tirar um pouco menos do HP do Kamerupt, mas pode ser que evite ao Blaine usar um Full Restore novamente, e eu consiga derrotar o Kamerupt no meu próximo ataque. E olha aí o Brick Break, foi um acerto crítico, acabei derrotando o Kamerupt com a técnica que eu menos esperava. 3.200 de experiência para o meu Heracross. Ele ainda está em um nível baixo comparado aos outros Pokémons, mas em breve vai chegar no nível 57 e aprender a técnica Megahorn. Vou devolver ao campo de batalha o meu Bacon para que ele possa encarar o próximo Pokémon do Blaine, que é um Houndoom, um Pokémon do tipo Noturno e Fogo. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês depois mostrando como capturar este Pokémon em níveis já altos lá na zona do Safari de Jotô. Enquanto isto, usei aqui um Arquake, e apesar do Houndoom ter uma velocidade alta, ele não foi mais veloz que o meu Mammalswine. Com esta velocidade toda, é bem provável que o meu Mammalswine seja um bom Pokémon para encarar os Dragonites do lance. E já mostrei aqui no meu canal, inclusive, como evoluir o Swinub para Pillow Swine e Mammalswine. Vou deixar o vídeo aí para vocês. E venci o último Pokémon do Blaine, derrotando em uma revanche. E, curiosamente, o Blaine está dizendo que se ele soubesse que o Dojo de Safran estaria disponível, ele não precisaria ter reconstruído o seu ginásio na cidade de Cinnabar. E recapitulando a batalha aqui, eu não esperava que o meu Mammalswine fosse sobreviver a todos os Pokémons do Blaine. Mas isto provavelmente só foi possível porque eu tirei ele do campo de batalha contra os Pokémons mais velozes do meu adversário. Lembrando que ele tem fraqueza contra ataques do tipo fogo, por ser um Pokémon do tipo gelo. Por isso a importância de usar a natureza Jolly que confere mais velocidade ao Mammalswine, permitindo que ele ataque primeiro. Isso fez total diferença aqui hoje. Já estou recuperando os meus Pokémons, e no próximo episódio nós vamos encarar o Blue em uma revanche, o último líder de canto. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima!